E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunny Play aqui outra vez, e galera, vocês pediram, então eu tô de volta aqui pra mostrar o melhor da inteligência artificial misturado com os jogos, pra quem tá acompanhando o canal tá ligado que eu já vim mostrando aqui pra vocês, uma galera que tem pego o melhor dos elementos dos jogos, principalmente da franquia GTA, e misturado com inteligência artificial, então tendo resultados galera, surpreendente, basicamente a galera tá mostrando como seriam o filme dos jogos, caso a Rockstar Games tivesse produzido, e com uma característica muito louca né, tipo como se fosse um filme de ação da década de 80, um filme de crime da década de 90, então tem toda a ambiência, fica um resultado surpreendente. Eu já mostrei aqui pra vocês alguns do GTA San Andreas né, vou até tá deixando pra vocês o linkão aqui na descrição, e vocês comentaram lá pedindo bastante, então eu resolvi trazer aqui hoje pra vocês mostrando como seria o GTA Vice City caso fosse um filme de crime da década de 80, mas aí tá curioso pra conferir o resultado? Então fica aí ligado aqui no vídeo de hoje que eu vou estar mostrando tudinho pra vocês. Mas ó, já chega deixando o likeão pra fortalecer e se inscrevendo no nosso canal pra não perder nenhum dos nossos novos vídeos. E galera, só lembrando que minha música nova Golf Walk já tá disponível com clipão no YouTube e também disponível em todas as plataformas digitais, pra você ouvir onde você quiser. E o melhor é que o clipe tá quase batendo 100 mil visualizações, eu conto muito com o seu apoio pra gente conseguir atingir essa meta. O link tá aqui na descrição. E bom rapaziada, só lembrando que quem criou esse conceito foi o canal Kino One. Eu vou tá deixando o linkão aqui na descrição. Vão lá e dão uma moral porque o trabalho do cara é muito brabo. E ele tá utilizando aqui, rapaziada, pra gerar essas imagens uma inteligência artificial chamada Me Journey, que é uma inteligência muito cabulosa aí que gera essas imagens a partir de descrições, né? Então olha aí como é que seria o Lance Vence do GTA Vice City nessa AI, né? Se fosse um filme. Olha aí, o Ken Rosenberg. Esse ficou muito, muito parecido, cara. Olha isso. Se fosse um filme de crime da década de 80. Olha o resultado, rapaziada. Caraca, surpreendente, velho. Até a estética, né? Ó o Avery. Muito louco. Tommy Verset. Olha isso, rapaziada. Que louco, mano. Olha a camiseta. Tipo, atorzão italiano, né? Bronzeado. Muito louco, mano. E as cenas. Olha o carro, mano. Cheetah, como é que seria? Caraca, até os carros os caras fizeram, mano. Muito perfeito, rapaziada. Lembrando, ó lá, Humberto Rubina. Parece o Machete, velho. Lembrando que isso daí não é, tipo, baseado na imagem do ator, mas tudo isso aí é inteligência artificial, tá ligado? Que louco, mano. General Juan Cortez. Mercedes Cortez. Muito da hora, velho. Eu vou estar tentando colocar as imagens do lado original pra vocês verem, né? E comparar. Olha o Malibu Club. Infernos. Nossa, que louco, mano. Que da hora que ficou, rapaziada. Mitch Baker. Que da hora, mano. Olha, parece muito um filme, tá ligado? A estética, né? Tipo, mano, dá pra falar que um código fez essas pessoas, tá ligado? Muito da hora o Forelli. Parece o Sigma, né? Olha lá o Comet. Caraca, perfeito, velho. Tipo uma Porsche, né? 911. Que da hora, mano. Olha lá, Candy. Como é que seria? Muito perfeito, cara. Agora, sempre quando eu jogar o GTA Vice City, já vai vir na cabeça esses personagens, né? Pior que muitos deles já até parece como eu imaginava mesmo, mano. Alberto Robina. Olha o Banshee, caraca, velho. Que louco, mano. Tipo um Corvetão, né? Muito top, velho. Não, e o melhor de tudo, não só o carro, mas remete muito aos carros que a Rockstar Games se inspirou, né? E olha a Miami lá atrás, velho. Olha aí. Imagina o GTA 6 com esses gráficos, mano. Que absurdo que seria, velho. Muito louco, rapaziada. Só lembrando, né, que tudo isso daí foi um conceito utilizando inteligência artificial, mano. Então, eu vou estar deixando o link aqui embaixo do canal Kino One pra vocês conferirem todo esse conteúdo que esse trabalho foi feito por ele, né? Utilizando a inteligência Mid-Journey. Muito top de verdade. Mas o que vocês acharam? Já pensou se o GTA Vice City fosse um filme da década de 80? Seria top ou não? Comenta aqui embaixo sua opinião que ela é muito mais do que importante. Vamos trocar uma ideia sobre isso aí. E se vocês gostaram do conteúdo desse vídeo, galera, deixa o like pra fortalecer que isso ajuda muito o nosso trabalho. E também mostra pro YouTube que vocês estão interagindo com o canal. Assim, sempre que tiver vídeo novo, o YouTube vai estar notificando aí pra vocês. Outra maneira de não perder nossos vídeos é clicando aqui embaixo no botão inscreva-se. E também no sininho ativando todas as notificações. Sempre que tiver novidade, o YouTube vai estar te notificando aí. Você vai ser o primeiro a ficar sabendo. Lembrando também que você pode se tornar membro do nosso canal. Tem acesso aos vídeos antes de todo mundo. Tem o seu nome passando na tela assim como de toda essa galera. Acesso a GIFs e figurinhas exclusivas. Vídeos exclusivos, servidor do Discord e muito mais. Não vacila, clica aqui embaixo e vem fazer parte da Mafia Sendo Implê você também. Você também pode nos apoiar clicando aí no botão valeu a partir de dois reais. Menos do que uma coxinha e deixando a sua mensagem personalizada pra todo mundo ver. Nos siga também nas nossas redes sociais que estão passando aí na tela. Principalmente lá no nosso Instagram, Sunny Planner Line e no nosso Chiquiteco. Onde eu tô postando o melhor do nosso conteúdo. Vários cortes bacanas do nosso canal aqui pra vocês. E não ficou por aí não. Escolha um desses vídeos do canal Sendo Implê que aqui só tem vídeo pra vocês. Continuem nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho. Espero que tenham gostado de mais o vídeo do canal. Tamo junto. Aquele abraço e falou.